O prefeito Sérgio Guinatti se reuniu na tarde de ontem com representantes do comércio de Cachoeira do Sul. Na pauta, a discussão sobre o decreto estadual que mantém as lojas fechadas até o mês de abril, em virtude da pandemia do coronavírus. Cinco empresários estiveram no encontro e pediram uma liberação para que o comércio volte a funcionar normalmente. A ideia inicial era o retorno das atividades já nesta segunda-feira. Porém, o Executivo não tem poder para mudar a determinação estadual. O grupo se apegava ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, que defende a volta ao trabalho. No final da reunião, que durou cerca de duas horas, o líder dos empresários, Cláudio Oliveira, entendeu a situação complicada e a impossibilidade de mudar o decreto já publicado. O que a gente foi pedir foi para a gente voltar a trabalhar e contamos com a força do prefeito e as autoridades para nos ajudar a ter esse contato com o governador, com o presidente, para nos liberar o quanto antes para voltar às nossas atividades e nós começarmos a fazer a economia do Brasil em si e do Rio Grande do Sul andar para frente. Porque hoje em si está faltando mercadorias no mercado, então nós não podemos deixar isso aí acontecer. Nós temos que batalhar pela frente para todos nós sobreviver. Guinat garantiu que vai entrar em contato com o presidente Jair Bolsonaro através do jornalista Alexandre Garcia e levar a solicitação do grupo. A prorrogação de impostos municipais e a isenção de juros deve ser adotada para amenizar a situação. Então, até lá, as forças vivas de Cachoeira, e tenho certeza que as forças vivas de todos os estados, eu vou agora acionar o Alexandre Garcia, que é muito amigo do Bolsonaro, para que venham as medidas protetoras para o comércio e para a economia. Porque a economia está sofrendo, está demitindo, está saindo funcionários. Os relatos que foram nos dados ali foram relatos emocionantes até. Emocionantes porque chefes de família perdendo o emprego, porque com o isolamento, com o confinamento das pessoas nas suas casas, a circulação parou, mas vai ser feito, nós vamos normatizar isso, nós vamos também no rol do que o governo do município pode fazer, nós vamos fazer sim. Não isenção, mas uma prorrogação, ou não cobrar juros, não cobrar isso, nós vamos ver que de que maneira vai sair, mas vai acontecer sim. O presidente da Cassis que falou em 60 dias. É, provavelmente sim, provavelmente 60, 90 dias, porque o prefeito tem que dar o start, tem que dar o começo. Alguém tem que fazer alguma coisa e nós vamos fazer, nós vamos ajudar o povo de Cachoeira. O apelo tomou proporção ainda na noite de quarta-feira, quando o vídeo do empreendedor Cláudio Oliveira circulou nas redes sociais e o WhatsApp. Ele pediu uma solução e uma resposta da prefeitura sobre o caso. No final da tarde de ontem, o governador Eduardo Leite afirmou que a quarentena vai permanecer no Rio Grande do Sul por 10 dias no mínimo. Leite respondeu que há preocupação com a economia, mas que o cuidado maior é com a vida das pessoas.